O homem de lobo? Como? Como? É com essa casa e você vai arrumar gatinha. Tá confirmado, é na elenco. Tá confirmado, é na elenco. Saiu da boca dela. Da boca. Não. Oral. Não, é anal. É anal. Ela gosta de anal. E é do outro. É. Não, é da boca. Tchau. Tchau. Tchau.